As pessoas menosprezam o poder dos juros compostos, inclusive Albert Einstein já falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E nessa equação importa muito a taxa, o percentual que você vai fazer os juros compostos trabalharem para você. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como uma pequena mudança nos hábitos podem fazer você aposentar até oito anos mais cedo ou acumular muito mais capital do que você está planejando. Então vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Olha só, a Selic hoje, no dia que eu estou gravando, no dia 13 de abril de 2024, a Selic está em 10,75% ao ano. Isso significa que ao mês está dando algo em torno de 0,85%. Então 0,85% ao mês é a taxa que você vai conseguir mais ou menos numa renda fixa tradicional. seja no CDB, no LCI, no LCA. Talvez você vai conseguir um pouco menos, talvez um pouco mais, a depender dos riscos envolvidos nessa renda fixa. Se você pegar um CDB de um banco com um rating menor, você deve conseguir uma taxa um pouco maior. Enfim, mas no frigir dos ovos vai ficar mais ou menos em torno dessa taxa mensal. Hoje, atualmente, 0,85% ao mês. Bom, e se eu te mostrasse aqui uma forma de você utilizar ações e opções para fazer uma renda fixa? Você mesmo, fazer uma renda fixa com ações e opções. É extremamente possível, extremamente simples e eu vou te mostrar como funciona. Olha só. Eu estou aqui numa simulação extraída de dados reais do mercado, tá? Hoje, dia 13, é um sábado. Esses dados, obviamente, foram extraídos do mercado ontem, no dia 12 de abril de 2024. E essa é uma operação aqui que você compra a ação, compra uma opção de venda do ativo e depois vende uma outra opção de compra. Já vou explicar melhor como funciona cada uma dessas opções. Mas você fazendo essas três operações, comprando a ação, comprando a opção e vendendo outra opção, o seu gráfico de payoff vai ser esse aqui, tá? Vai ser exatamente esse daqui. Você não importa para que lado a ação vai. Se a ação cair, por exemplo, 16% ou se ela cair 100%, o seu resultado vai ser esse daqui, mais 2,31%. Se a ação subir 20%, o seu resultado vai ser mais 2,31%. Não importa o comportamento da ação, o seu resultado vai ser sempre esse. Por que vai ser sempre esse? Por uma razão muito simples, tá? Essas opções aqui, elas são derivativos da ação principal, Dexco, né? Por exemplo, aqui eu peguei Dexco como exemplo. Mas se você pegar essa opção aqui, ó, TXCOQ760, o que ela te garante, tá? Se você comprar essa opção, você garante o direito de vender Dexco no dia 17 de maio a R$ 7,53. Tudo bem, você gasta R$ 0,42 para adquirir o direito de vender Dexco a R$ 0,42 no dia 17 de maio de 2024. Então, você paga para ter o direito de vender a ação a R$ 7,53. Ok. E aí, para você neutralizar esse custo adicional que você teve, você vende uma outra opção. Como assim vender uma outra opção? Você vende uma opção de compra, ou seja, você vende o direito de alguém te comprar Dexco a R$ 7,53. E aí, você recebe R$ 0,34. Olha só. Vamos pensar aqui mais detidamente em cada uma dessas opções. Você comprou essa primeira opção aqui, né? Você comprou o ativo, tudo bem. E você comprou essa opção aqui. Essa opção que a gente chama de PUT, que é um direito de você vender Dexco a R$ 7,53. Quando que você vai exercer esse direito? De Dexco, lá no dia 17 de maio, ficar abaixo de R$ 7,53. Concorda comigo? Porque se ficar acima de R$ 7,53, você não vai exercer o direito de vender R$ 7,53. Você vai preferir vender a mercado por R$ 7,80, R$ 7,90, R$ 8,00, seja lá quanto a ação estiver. Então, você só vai exercer essa opção aqui, com o strike em R$ 7,53, se a ação estiver abaixo disso. Agora, se a ação estiver acima de R$ 7,53, o que vai acontecer? Você vendeu essa opção aqui, você vendeu o direito de alguém te comprar Dexco a R$ 7,53. Então, aquele cara que te comprou o direito de te comprar Dexco a R$ 7,53, se lá no dia 17 de maio a ação estiver R$ 7,80, R$ 9, R$ 11, R$ 50, não importa, você vai ter que vender a ação a R$ 7,53 para ele. Então, percebe que, de qualquer forma, você vai vender a ação a R$ 7,53? De qualquer forma. Sendo você exercendo o direito de vender a R$ 7,53, ou sendo você estando obrigado a entregar o ativo a R$ 7,53 para quem te comprou essa opção de compra. Então, você trava essa sua posição com o compromisso de vender a R$ 7,53. Não importa o que vai acontecer, você vai vender a ação a R$ 7,53. Só que, olha só o seu custo aqui, o seu custo foi R$ 7,36. Já contabilizando o que você gastou na compra da ação, já contabilizando o quanto você gastou na compra da opção de venda, já contabilizando o quanto você recebeu para vender a opção de compra. Então, se você parar para pensar, você vai ter R$ 0,17 de lucro independente do que acontecer. R$ 0,17 de lucro são 2,31%. 2,31%. 2,31%. Então, se você, por exemplo, montar essa operação aqui com R$ 10.000 ações, por exemplo, R$ 10.000 opções de compra e R$ 10.000 opções de venda, o seu resultado vai ser 2,31%. R$ 1.700. Se você montar com R$ 100.000, a mesma coisa. O seu resultado sempre vai ser 2,31%. Independente da quantidade de opções ou de ações que você tiver colocado nessa estrutura, independente do resultado. O seu resultado da ação, para onde a ação vai caminhar. O seu resultado vai ser sempre 2,31%. Só que, para a gente ser justo, eu não vou comparar 2,31% com o 0,85% da Selic atual. Por quê? Porque aqui, nós temos mais de um mês, um pouquinho mais de um mês. Eu tirei esses dados do mercado ontem, no dia 12 de abril. Até o dia 17 de maio, nós temos 35 dias. E o mês tem 30 dias. Então, não é justo eu pegar os 2,31%. Eu tenho que tirar aqui 5 dias. E fazendo uma regrinha de 3, 2,31 vezes 30, adquirido por 35, nós vamos chegar a uma taxa mensal aqui, do que seria 1,98%. 1,98% em um mês, em 30 dias, é bem melhor do que aquele 0,85% da Selic. Concorda comigo? Uma estratégia super simples de fazer, basta você digitar lá no seu home broker, DXCO3, DXCOQ760, comprar a DXCO3, comprar DXCOQ760 e vender a DXCOE760. Eu sou analista CNBI, eu posso fazer a recomendação, eu só não vou te fazer, não vou te recomendar montar essa operação no momento que você vai assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ao ar daqui a alguns dias e pode ser que, quando você estiver assistindo esse vídeo, já não esteja mais interessante montar essa operação com essas opções especificamente. ou com essa ação especificamente. Mas sempre há boas oportunidades igual essa no mercado. Mas vamos lá, vamos comparar aqui qual seria o meu resultado se eu utilizasse essa estratégia ao invés de utilizar uma renda fixa tradicional. Ou seja, se eu fizer a minha renda fixa por conta própria utilizando ações e opções, quanto que esse aumento de taxa de 1,98% em comparação a 0,85%, quanto que isso vai me representar no futuro? E eu fiz um cálculo aqui utilizando a calculadora do Banco Central, simulando o seguinte. Em primeiro lugar, se eu aportar R$ 1.800 por mês, por exemplo, há uma taxa de 0,85% que é exatamente a Selic mensal, se você pegar a Selic de 10,75% e transformar juros anuais em juros mensais, você vai chegar nessa taxa aqui. E aí eu vou calcular quantos meses vai demorar para eu chegar a um milhão e meio de reais, que seria hipoteticamente o montante que eu estou mirando para eu me aposentar, por exemplo. E aí você pode depois fazer essa simulação com outros valores e com outros aportes mensais a depender da sua realidade, a depender do seu momento de vida. Mas é só você digitar a calculadora do cidadão Banco Central que você vai poder fazer essas simulações sem nenhum problema. Mas aqui, pegando esses números hipotéticos, a gente demoraria 245 meses para chegar a um milhão e meio de reais. Isso com a Selic, com a renda fixa tradicional. Agora, se você for pegar os mesmos mil e oitocentos reais por mês, objetivando os mesmos um milhão e meio de reais lá no final, a uma taxa de 1,98% ao mês, quanto tempo eu vou demorar? Você vai ver aqui que a gente vai demorar 145 meses. Então, nós estamos aqui nos aposentando 100 meses mais cedo. E 100 meses equivalem a um pouco mais de 8 anos. Ou seja, eu estou te provando aqui que você pode, com uma simples mudança de hábito, ao invés de comprar uma renda fixa tradicional do jeito que você já está acostumado, com um CDB, um CDI, uma LCA, se você montar uma renda fixa tradicional com ações e opções, você vai aposentar 8 anos mais cedo, pelo menos. E a coisa fica ainda melhor se você já tiver um patrimônio. Olha só que interessante se você tiver um patrimônio aqui, por exemplo, de 500 mil reais. E aqui eu comparei o desempenho de uma taxa SELIC, 0,8545 por mês, e uma taxa de renda fixa com opções de 1,98% ao mês. E você vê que, eu vou mostrar o gráfico aqui, a diferença é muito significativa. Tá? É muito significativa mesmo. Essa linha vermelha mostra o desempenho das suas finanças quando você tem uma renda fixa com opções. e aqui, essa linha azul vai mostrar como você pode, como você vai ter os seus rendimentos numa renda fixa tradicional. Então, se você pegar aqui, por exemplo, em 10 anos, tá? Você partiu de 500 mil reais, você não colocou aportes mensais, você não aportou, mas você só vai observar o desempenho desses 500 mil reais ao longo de 10 anos. Vamos comparar. Como seria 500 mil reais na renda fixa tradicional, Selic, e como seria 500 mil reais na renda fixa com opções? Olha aqui, em 10 anos, esses 500 mil reais teriam se transformado em 1 milhão e 388 mil e 45 reais na renda fixa tradicional. E pasmem, tá? na renda fixa com opções, você teria mais de 5 milhões de reais. Então, em 10 anos, você, mais que triplica, mais que triplica o seu patrimônio com essa simples mudança de hábitos. então, o que eu estou querendo te mostrar aqui é que pequenas mudanças de hábitos, uma pequena melhora na sua taxa mensal de retorno, sem necessidade de correr riscos, tá? Como essa operação que eu mostrei para vocês, totalmente isenta de risco. Com essa pequena mudança de hábitos, você vai transformar radicalmente a sua realidade financeira. E são nessas concepções que a estratégia Checkmate está ancorada. A estratégia Checkmate é um produto de recomendações de ações e opções e lá a gente tem os princípios de possibilitar as pessoas a montarem carteiras recomendadas. Lógico, a gente tem várias categorias lá dentro da estratégia Checkmate, desde operações sem risco nenhum, como essa operação que eu mostrei para vocês, até operações mais arrojadas. E aí a pessoa, a depender do perfil dela, a depender do planejamento dela, vai escolhendo qual a porcentagem de capital vai alocar em cada categoria e o resultado nosso tem sido fantástico. A gente tem conseguido um retrospecto bem interessante na estratégia Checkmate graças ao poder das opções, ao poder que as opções têm de multiplicar os horizontes. Como eu mostrei para vocês hoje, a gente consegue fazer renda fixa com opções. Como eu vou mostrar em outros vídeos para vocês, a gente pode fazer a nossa carteira de investimentos, uma carteira, um portfólio de ações, ser uma verdadeira máquina de gerar renda para nós. então, esse poder das opções vai fazer muita diferença na sua vida financeira, por isso, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a estratégia Checkmate. E hoje, eu quero abrir um pouquinho os seus horizontes para fazer você olhar as opções de forma diferente. Porque operações como essas aqui que eu mostrei para vocês, operações simples, que você compra a ação, compra uma opção de venda e depois você vende uma opção de compra, com essas operações simples, você consegue maximizar significativamente a sua renda mensal e essa transformação de retorno faz total diferença no médio e longo prazo. Eu mostrei aqui o impacto em 10 anos, mas você, até antes, você já começa a sentir muita diferença. Se você for pegar aqui 5 anos, por exemplo, 60 meses, partindo de 500 mil reais, você teria 833 mil se você aplicasse numa taxa selic atual. E se você aplicasse em renda fixa com opções, você teria 1 milhão e 621 mil, praticamente o dobro. E antes que você me pergunte, você deve estar pensando assim, ah, mas a renda fixa tradicional oscila, tem momentos que a taxa selic está mais alta, tem momentos que a taxa selic está mais baixa, com as opções, como funciona? As opções, elas foram bastante estudadas, inclusive, hoje o modelo de precificação de opções mais aceito mundialmente é o modelo Black & Cholos, que inclusive foi ganhador de prêmio Nobel de economia, e foi a precificação das opções foi literalmente dissecada e foi dissecada em algumas gregas, em algumas variáveis gregas. E uma dessas variáveis, a variável Rho, ela está intrinsecamente ligada à taxa de juros da economia. Quanto mais alta a variação dos juros, a taxa de juros, mais alta vai tender a ser a discrepância de valores entre as calls e as puts. Então, o que vai acontecer? Quando você monta operações com opções utilizando a técnica, como essa operação que eu mostrei aqui para vocês, você invariavelmente vai ter um retorno um pouco acima da renda fixa tradicional. E olha que eu estou sendo muito sincero aqui para vocês, você não vai ter um retorno sem risco de 4, 5, 8% ao mês com opções. Isso não existe. Você vai ter um retorno ao mês se você não quiser correr riscos com opções, você vai ter um retorno um pouco acima da renda fixa tradicional. Mas esse um pouco acima da renda fixa tradicional proporciona em pouco tempo um desempenho bem mais significativo. Beleza, pessoal? Você acabou de ver o poder incrível das opções e como elas podem transformar os seus investimentos. Mas para aplicar isso por conta própria pode ser um desafio. Então, por isso, a estratégia de Checkmate é recomendada para você que deseja elevar seus resultados para o próximo nível. Na Checkmate, você vai ter acesso a recomendações detalhadas, análises e o suporte necessário para te orientar em cada passo nas operações com opções. Se você está pronto para levar seus investimentos a um novo patamar, começar a gerar renda de verdade, multiplicar os seus dividendos, está na hora de você agir. Clica no botão abaixo ou no link que está na descrição e inscreva-se na estratégia de Checkmate agora mesmo. Eu te espero lá dentro. e aí e aí e aí O que é isso?